É fácil, quarentena em casa, quatro meses, olha, tá difícil, muito difícil, eu sei que o vírus é perigoso, mata, mas fica quatro meses em casa, desde o dia 24 de março, ou então o marido, filho, cachorro, periquito, papagaio, vizinho, anda, julho, é difícil, agora imagina, eu na minha casa e meu marido quer fazer na sala uma bicicletaria, é, ele quer fazer a bicicletaria na minha sala, alguma, duas bicicletarias na minha sala, e o dia seguinte, meu filho ainda pega a galera, que é essa aqui, e ainda quer ficar jogando o gdm na sala, será que o quarto virou sala, ou a sala virou quarto, ou minha filha da bicicletaria, eu já era uma bicicletaria, eu sabia, gente, meu quarto virou sala, Olha, eu vou falar sério, aguenta mau humor de marido, pensa, além disso, o marido fica, tem que ir pra aqui, tem que ir pra ali, só vejo com a vassoura, vassoura pra cá, vassoura pra lá, vassoura pra cá, vassoura pra lá, eu fico doida, não aguento mais, aí, pega a poupa de bar, e cisma de pegar, pintar dentro da minha casa, as peças da bicicleta, pensa, no cheiro, despedoreto, dentro da minha casa, agora você imagina, quatro meses com tudo isso, é divórcio, divórcio, não aguento mais, certo, não aguento mais, caramba, meu, olha, tá difícil, muito difícil, aí quando eu vou dormir, ronca, aí, o que quer dizer, a sala fica de videogame e de bicicletaria, e o meu quarto quer fazer mim, vem de sala, aí, quando vai dormir, ronca, olha, é complicado, por isso que eu falo, na quarentena, tá difícil, muito difícil,